Galerinha querida, pessoal, vamos transformar essa continental em uma centrifugadora, só centrifugadora, pra lavar, não mais. Por que que é uma placa que o cliente não quer investir e ela destaca a mecânica boa? Então, pessoal, é o seguinte, vamos ter que olhar esse chicote aqui, ó, nessa parte que engata aqui, nós vamos eliminar aqui. Cortamos o chicote que vem da placa, né? Aqui, é isso aqui, pessoal. Ó, já cortei, ó, já cortei aqui. Então, pessoal, ó, azul, bomba, alimentação da bomba, tá, pessoal? Aqui, ó, alimentação da bomba, vermelho, fio comum, vai entrar de um dos lados lá do terminal do motor, tá? Esse fio vai direto lá, esse branco aqui, ó, é pra lavar, e esse aqui é pra centrifugar, galerinha, ok, galera? Então, é o seguinte, eu vou unir esse aqui com a corrente, esse aqui também com a corrente. Só que eu vou juntar esse aqui, esse aqui, e vamos ligar tudo aqui na corrente, segura aqui, ó. Vai se virar aqui pra mim? Vai, pessoal, faziação. Ó, corrente 107, né? Eu tô chegando com a energia, tá, pessoal? Isso aqui, ó, eu vou mostrar, deixar bem claro aqui pro pessoal. Pessoal, tomada, força, tá, pessoal? Aqui, ó, a força tá chegando aqui, ó, no vermelho, tá, pessoal? Mas eu vou alimentar também o lado direito da bomba. Ó, alimentei também a bomba lá, ó, a bomba, ó, alimentei bomba e alimentei o fio comum do motor. Agora aqui, pessoal, o outro lado, ó, eu já vou mandar centrifugar aqui, ó, tô mandando centrifugar. Amarelo agora, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Bem em cima aqui, tá? Tem que pegar aqui no meio desse quadrado aqui, ó, vai em cima, vai em cima, vai em cima. Bota sempre aqui no meio do quadrado, levanta um pouquinho. Aí, pessoal, ó, liguei o motor, tá? Agora, pessoal, o outro lado da bomba, vai ligar aqui, pessoal, ó, ó, do outro lado do chicote. Aí, pessoal, aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó, ó. Tá vendo pra pegar aí, tá, né, tá? Tá pegando legal? Tá. Aí, pessoal, aqui, ó, como que ficou, pessoal, ó, amarelo de centrifugação, aqui fio comum, ó, aqui é o fio comum, que é o fio branco com liças vermelha, tá, pessoal? Aí, ó, aqui é o continental, tá? E aqui, pessoal, vamos fazer o quê? Esse aqui nós vamos isolar, pessoal, vamos isolar. Aqui, ó, vou usar uma fita agora pra ficar bacana o vídeo aí, né, pessoal? Aqui, ó, tem uma fita isolante aqui, ó, vamos isolar, isolar esse aqui. Pronto, isolou. Pronto, pra vamos isolar tudo aqui, né, e botar pra torar, como diz o outro lá, botar pra torar ali a máquina pra funcionar, né, pessoal? Torar que fala é funcionar, né, e vai ficar bacana. Mas acompanha o vídeo aí, e no final, gostando, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, pra aumentar os inscritos do canal, pessoal. E qualquer coisa, pergunta aí também, tá, pessoal? Beleza, tá prontinho, pessoal. Aqui, agora, ó, essa bagaceira dessa placa aqui, ó, tira tudo fora. Isso aqui. Vou deixar assim. Aqui, ó, tá pronto, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, ligação direta aqui, ó, direta, tá, pessoal? A bomba vai ligar junto com o motor, tá vendo? Agora aqui, ó, vamos ligar na energia. Pega aí pra nós. Tá aí, tá filmando? Filma aqui, ó, aqui dentro agora. Passa aqui dentro. Passa, um, dois, três, e... Aí, pessoal. Tá vendo, pessoal? Agora é só pra ligar aqui, ó. Ligação direta. Até a próxima, meu vídeo. Gostou aí, Maninho? Gostou e dá like. Valeu, valeu, valeu? Até o próximo vídeo. E fui. Fui. Fui.